E agora? Não acredito nisso. Ai, os meus cabelos. Ainda bem que eu sou prevenida. O creme para pentear SEDE DRALOI reduz o volume dos cabelos cacheados durante todo o dia, deixando os cachos definidos e com brilho. E nem precisa jaguar. Você pode fazer mais pelos seus cabelos. Creme para pentear SEDE DRALOI. E agora?